Olá, saudações a todos. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a síndrome do impacto do ombro. É um diagnóstico muito comum e curriqueiro que nós pegamos na nossa prática clínica, porém, mais do que um diagnóstico preciso, seria um termo genérico, a síndrome do impacto do ombro. Não diz para a gente exatamente qual a lesão que o nosso paciente apresenta. A síndrome do impacto do ombro é um conjunto de vários fatores, ósteo, mioligamentares e alterações biomecânicas que podem estar ocorrendo com esse paciente. Entre as alterações ósseas, nós vamos falar sobre a articulação do ombro, ela é formada pela escápula, a articulação, no caso, glenóide, e a cabeça do úmero. Nessa articulação eu tenho o lábio da glenóide, que a função do lábio da glenóide é aumentar o que é a congruência, o encaixe articular, o apoio da cabeça do úmero nessa cavidade durante os movimentos. Alterações no teto dessa articulação, que a gente pode dizer que o teto seria a junção do osso acrômio com a clavícula. Seria esta junção. Esta junção forma o teto da articulação do ombro, onde o seu assoalho seria a cabeça do úmero. Entre o assoalho e o teto da articulação, eu tenho praticamente os tecidos noles. Esse tecido noles que nós temos seriam os tendões, principalmente os tendões do manguito rotador, no caso, supraespinhal, que passa sobre a cabeça do úmero, e também a bursa subacromial. Alterações, então, no teto dessa articulação seria quanto a morfologia, a forma do acrômio, que pode ser plana, pode ser curva ou ganchosa, que nós chamamos da classificação de Bigliani, em tipo 1, 2 e 3. O tipo 1 seria o tipo ideal, que seria um teto dessa articulação, um acrômio plano. É o que promove menos impacto da cabeça do úmero, sobrecarregando esses tecidos moles. O tipo 2 já tem uma predisposição maior à lesão, que seria o acrômio curvo. E o ganchoso, o pior de todos, aqueles que predispõem ao maior impacto dessa articulação glenoumeral. Glenoumeral nós falamos por quê? Porque é a glenoide, que é a articulação, é o encaixe, é a cavidade com a cabeça do úmero, que seria a cabeça umeral, por isso glenoumeral. Então, esse seria um fator ósseo, que pode predispor a um grande impacto. Outro fator que nós temos seriam desequilíbrios musculares, aonde alterações do manguito rotador podem levar a um pinçamento nessa articulação. Por quê? No movimento de elevação do braço, fisiologicamente, a cabeça do úmero em relação à glenoide, ela vai rodar superiormente, porém ela vai deslizar inferiormente. Esta seria a artrocinemática correta, a artrocinemática normal. Seria a relação entre um osso, o movimento de um osso em relação ao outro. Se o meu paciente não apresentar essa artrocinemática normal, devido a desequilíbrios musculares, o que a gente chamaria de efeito cuple, que é um movimento em que a cabeça do úmero, ela roda inferiormente, ela roda superiormente, mas desliza inferior devido às ações do manguito rotador, esse paciente vai levar o quê? A uma cranialização, a uma superioridade da cabeça do úmero, o que vai levar a um pinçamento nessa articulação, comprimindo, consequentemente, os tecidos moles, que principalmente nós temos ali o quê? O cabo longo do bíceps, o tendão do supraespinal, a bursa subacromial, então geralmente são os tecidos que mais sofrem com a alteração da biomecânica normal. Alterações também dos músculos estabilizadores da escápula no gradil costal vão levar a um tilt anterior dessa escápula. levando a um tilt anterior da escápula, isso faz com que o teto da minha articulação, ele fique mais próximo do assoalho. Isso também vai precipitar o impacto na articulação glenomeral. Então, como a gente pode ver, a avaliação fisioterápica, no momento em que recebemos o paciente, ela é de capital importância, por quê? Se nós não identificarmos os reais fatores que estão predispondo o nosso paciente à lesão, o tratamento de nada irá valer. Porque nós iremos tratar primeiro os sintomas do paciente, que é a dor, o processo inflamatório, porém depois nós não vamos fazer a correção necessária, a correção biomecânica que está predispondo o nosso paciente a essa lesão. Então, cabe a nós fisioterapeutas, ao recebermos nossos pacientes, identificar esses fatores e corrigi-los. Ok? E aí E aí E aí E aí